O que é que faz o Arbor? Desde quando nós trabalhamos aqui, nós plantamos algodão, plantamos milho, feijão. E hoje estou lidando com abelha, e para mim foi a coisa mais melhor que eu já achei. Eu estava trabalhando ali no quintal, porque como havia aquela zoada, ele vinha daqui do lado, desse lado aqui, passou por um pé de mão que tem aí, chamou para acolá, e eu disse, só eu por dentro de pegar. Ele chamou, era bom rapaz. A gente quando deve passar um enxame bom assim, a gente tem dor que não pode pegar. Eu preparo uma caixa, vai lá com a cera, bota um chamixame, eu boto cravo do reino, eu boto capim santo, canela, aquele avadoce, aí eu preparo, boto, faço o remédio bem pisadinho, boto na panela, cozinho, depois de cozinhar, eu tiro, aí coloco na outra vazia, aí boto o perfume dentro e aí, mano. O mel é o maior futuro que a gente tem aqui na região. Por mais que o inverno seja fraco, a gente aposta nele e ele dá resultado. O maior problema de falta de chuva foi o ser humano que causou, foi o desmatamento desordenado aí que houve. Então, com o desmatamento, a chuva suspendeu. A natureza que nos oferece a florada, sem cobrar nenhum tostão, o que apenas elas cobram da gente é o respeito, para não fazer o desmatamento, deixar que elas vivem aí em abundância. Nesse sesto nosso aqui só tem atravessador. Quando o atravessador chega para comprar seu mel, pode ter certeza que a metade ele está levando de você. O atravessador vinha até a comunidade e comprava o nosso produto na forma que ele queria. O pessoal precisava fazer a feira da Semana Santa. Aí, dali, já sabia. Quando passava a Semana Santa, o mel baixou. E aí, a gente precisava vender, precisava manter a família, manter sua casa. Como é que você ia fazer? A partir que a gente se afiliou à central de cooperativa Casa Apis, nosso produto, hoje é todo vendido para a Casa Apis. E a Casa Apis toda exportada para os outros países. Várias vezes, minha esposa tinha que sair para fora para trabalhar, tinha que ir até para São Paulo, que nem várias vezes já foi. E agora, depois que nós começamos a trabalhar com a agricultura, ele não saiu mais. Esse ano passado, aqui no Barro Vermelho, ninguém tirou um saco de feijão e nem um saco de milho. E a abelha, quem cria abelha, todo mundo melou a mão com dinheiro e ficou todo mundo satisfeito. E aí, vamos lá, vamos lá. Todos os apicultores hoje têm comprado o seu... Veículo, tem sua motinha. Outros já conseguiram comprar seu carrinho, como companheiros Zé Luiz, João, Joaquim, Lerbão, Brígida. Esses todos já compraram seu carrinho, que bate na porta, bate no peito. Esse daqui veio do mel. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.